E aí galera da internet, bem-vindos ao Jornal Geral. Hoje eu estou aqui com um tutorial para ensinar sobre o Flickr. O Flickr é um site que você pode se cadastrar e a partir disso colocar as suas fotos. O que eu acho interessante do Flickr é que você tem um bom armazenamento e é gratuito. Então você pode colocar várias fotos lá e fazer a seleção por álbuns e várias outras formas. Então vamos lá, vou te mostrar como é que você faz para fazer o upload no Flickr. Aqui eu já estou com o meu Flickr aberto e vou aqui na parte direita acima, onde tem essa nuvenzinha, e vou fazer o upload. O que eu acho interessante do Flickr, como eu já falei, além dele ser gratuito, é isso daqui. Você tem 1TB de espaço livre para você guardar tanto fotos quanto vídeos. O único problema de qualquer sistema de upload, quando você vai jogar as suas fotos, salvar as suas fotos na internet, é que o processo é um pouco lento. Então é interessante você converter as suas fotos por um tamanho um pouco menor. Talvez um tamanho mais ou menos de 10 por 15, ou às vezes um pouquinho maior. Ou talvez um tamanho de 3 megas. Porque acima disso o upload vai demorar bastante. Então vamos lá. Para você começar a fazer o upload, já apertei aquela nuvenzinha, agora vou apertar aqui nesse Choose, Photos and Videos. Agora aqui eu vou ter uma aba para selecionar as fotos que eu quiser. Aqui como eu já jogo tudo no Downloads e tenho uma pasta própria para ele, é só marcar as fotos que eu quero fazer o upload. Eu posso aqui dar um Ctrl A e você vai selecionar todas, ou se não eu vou selecionar uma, vou apertar a tecla Shift e selecionar a última, eu vou ter todas selecionadas. Vou apertar agora Open, que é abrir. Meu sistema está em inglês, mas tudo bem, o seu vai estar em português e vai estar um pouco diferente. Então aqui está agora fazendo o upload dessas fotos. Você pode perceber por esse indicativo aqui. Aqui agora você tem algumas funcionalidades interessantes. Se você usar o Flickr como um arquivo pessoal de fotos, você tem essa opção aqui. Owner Settings. Você pode perceber que None eu posso editar. E Visible to Family, que vai ficar visível apenas para a minha família. Eu posso aqui editar. E no editar, eu posso aqui, por exemplo, para os meus amigos, para a minha família e para todo mundo. Então qualquer pessoa vai ter acesso às minhas fotos. Então eu vou apertar aqui Anyone. Aí todo mundo vai ficar, vai conseguir visualizar as minhas fotos. Done. Aí eu tenho que marcar Done. Feito. Beleza. Eu posso também Add to Groups. Eu posso adicionar a grupos. Eu posso adicionar aos álbuns. Eu faço muito isso. Eu vou aqui adicionar um álbum. E eu tenho aqui as fotos marcadas por mês. Então eu posso marcar o álbum de setembro. É só marcar agora OK. E vai ficar no álbum de setembro. Ou se não, eu posso aqui criar um novo álbum. Escrevo aqui o nome para o álbum. Coloco aqui criar o álbum. E fazer o mesmo processo. Aí eu vou colocar essas fotos dentro do álbum. Agora o upload está pronto. Você vê aqui na aba, aqui em cima da aba esquerda, Ready to Upload. Então pronto para fazer o upload. Então ele já está pronto para fazer o upload. As fotos já foram feitas. O upload. Só falta agora você salvar as fotos. Mas antes de salvar, você tem aqui algumas opções. Você tem Add, que é acrescentar novas fotos. Ou se não, remover. Se você quiser remover alguma das fotos. Você pode aqui no próprio X remover. Se você marcar. Se você selecionar a foto, você vem aqui e remove. Ou no próprio X você remove. Então, agora você tem que fazer uma etapa muito importante. Porque elas já estão nas nuvens. Essas fotos já estão na nuvem. Mas elas ainda não foram salvas. Para salvar as fotos no Flickr. Você vem aqui, Upload. É muito importante. Se você não apertar aqui, isso não vai acontecer. Então eu vou apertar Upload. Ele vai te dar a mensagem que três fotos serão públicas. Porque eu marquei aqui visível para todo mundo. E Upload. E agora sim, está sendo salvo no Flickr. Eu gosto muito do Flickr porque você tem um tera de espaço gratuito. E é totalmente gratuito. E aqui agora já estão as fotos. Então como eu não selecionei nenhum álbum. Ela não estará em nenhum álbum. Mas se eu for aqui em álbuns. Nessa galeria de álbuns. Eu vou ter as fotos que eu organizei por álbuns. Então o álbum de setembro, de agosto. Então você vai organizar aqui o álbum do jeito que você quiser. Algumas dessas fotos estão para o público ver. E a grande maioria é somente para mim. Então lá para o Photo Stream eu vou ir para as fotos. Se eu selecionar uma foto, eu tenho aqui a foto que eu fiz o Upload. E aqui eu tenho algumas funcionalidades interessantes. Por exemplo, eu tenho aqui nessa setinha eu vou pegar o link dela. É só copiar. Eu vou selecionar Ctrl C para copiar. E eu vou colar para o e-mail para uma pessoa. Ele gera também isso para um álbum. Ou eu posso diretamente compartilhar lá no Facebook. Ou nessas outras opções que tem aqui. Se você estiver usando um iPad ou um celular, ele te dá a opção de você também compartilhar no Instagram. Aqui você tem, nessa setinha, você tem a opção de fazer o download da foto. Aqui você tem a opção de você editar a foto de alguma forma. E aqui você tem algumas informações de como ela foi tirada. Você tem aqui as palavras-chave que você colocou. Isso aqui é interessante para fazer a busca. É bem mais rápido. Você tem aqui colocar a foto em algum grupo. Se você tiver colocado, vai aparecer aqui. Ou se você quiser fazer isso, você pode também. Você pode selecionar a foto em algum álbum. E aqui também menciona quais são os álbuns que elas pertencem. Por algo interessante, fica mais fácil para você organizar. Então, o Flickr você pode criar a sua conta. É gratuito. Então, é bem interessante. Eu gosto dele porque você tem um terabyte de espaço. Então, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Bye, bye.